Reflexão 19 de novembro Existe uma tal coisa a que se possa chamar alma? Então, para se compreender esta questão da morte, temos de estar libertos do medo, o qual inventa as diversas teorias acerca da vida depois da morte. Ou acerca da imortalidade e da reencarnação. Assim, nós dizemos, os orientais dizem que existe a reencarnação, um renascimento, uma renovação constante. A alma, a assim chamada alma. Por favor, ouçam agora com muita atenção. Existe uma tal coisa? Nós gostamos de pensar que existe uma tal coisa, porque isso nos dá prazer, porque isso é algo que nós colocamos para além do pensamento, para além das palavras, para além. É algo eterno, espiritual, que nunca morre. E assim o pensamento agarra-se a esse algo. Mas, será que existe uma coisa que se possa chamar alma? Que é algo que está para além do tempo? Além do pensamento? Algo que não é inventado pelo homem? Algo que está para além da natureza do homem? Algo que não é construído pela mente astuciosa? Porque a mente vê uma tão grande incerteza, confusão, que nada é permanente na vida. Nada. O seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, o seu emprego, sua conta bancária, sua família, nada é permanente. E então, a mente inventa algo que é permanente, e que ela chama alma. Mas, uma vez que a mente consegue pensar acerca disto, o pensamento consegue pensar acerca disto. Se o pensamento consegue pensar acerca disto, então isto ainda se insere no campo do tempo. Naturalmente. Se eu sou capaz de pensar sobre algo, esse algo faz parte do pensamento. E o meu pensamento é o resultado do tempo, da experiência, do conhecimento. Portanto, a alma ainda se encontra dentro do campo do pensamento. Assim, a ideia de uma continuidade, de uma alma que renascerá muitas e muitas vezes, não tem qualquer significado, porque se trata da invenção de uma mente que está assustada. De uma mente que deseja, que procura duração através da permanência. Que quer certezas, porque nisso ela encontra esperança. Não tem alguma coisa, não tem qualquer coisa. Não tem qualquer coisa, não tem qualquer coisa. Não tem qualquer coisa.